Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui vou te falar sobre o meu curso online. Finalmente vai sair, vou lançar ele. Fica esperto agora nesse vídeo para você saber tudo. Bom, Ricardo, como que vai chamar? Chama-se Estúdio Suzuki Virtual, professor Ricardo Sander, tá bom? Como que vai ser? Como que é esse curso, Ricardo, seu curso Estúdio Suzuki Virtual? O que você vai ensinar? Bom, eu vou te ensinar desde a postura, desde como segurar o violino, porque de cada coisa, com os objetivos que a gente tem que ter, passo a passo. O curso é totalmente detalhado, com objetivos, pequenas metas. Eu falo para você, olha, você tem que fazer isso aqui para passar para o próximo vídeo. Olha, você tem que fazer isso aqui, o objetivo agora é estar fazendo isso aqui. O objetivo é esse daqui. E como, o mais importante, e como você tem que fazer. Então eu te explico o passo a passo. Eu falo, olha, faz desse jeito, faz esse exercício, faz isso. A habilidade é essa, você tem que fazer desse jeito, assim, assim e assado, para você conseguir fazer. Então, se você já me conhece aqui, já viu vários vídeos meus, sabe que eu sempre gosto de facilitar, deixar as coisas muito fáceis e bem objetivas para que você consiga entender. E é o que eu não fiz diferente nesse curso. Eu fui lá e fiz coisas simples, muito fáceis. Eu montei vídeos passo a passo, um atrás do outro, como se o aluno estivesse vindo fazer aula comigo. A diferença vai ser o quê? Que você não vai vir fazer aula aqui comigo, né? Você vai fazer aula sozinho comigo. Então você vai pôr o vídeo, vai assistir, vai ter que ter bastante disciplina para poder fazer realmente tudo aquilo que eu estou falando. E eu te mostro qual é o resultado que tem que ter. Então você vai ter uma referência. Poxa, eu estou fazendo desse jeito ou não está parecido ainda? Não, não está. Então eu tenho que treinar mais. Ah, e qual é o exercício? Então tem pequenos áudios que você tem nas aulas, né? Você vai abrir as aulas, né? Depois tem um vídeo aí que eu vou falar, eu vou mostrar para você sobre a área, o ambiente, né? Como que é que você acessa o curso. Então abre o vídeo, você vai ter o vídeo onde eu explico, embaixo tem algumas anotações onde eu te explico, eu passo algumas coisas que você tem que fazer, nome de notas, enfim, as explicações por escrito também, uma sequência ali que você tem que prestar atenção, né? E geralmente, não nas primeiras aulas, mas depois das primeiras, acho que talvez 5, 6 aulas, todas as aulas têm um exercício em áudio. Tem um áudio para você ouvir o violino tocando com o piano e aí você vai seguir aquele som. Você vai, ah, tá, isso daqui então que o Ricardo falou na aula, eu tenho que seguir, tenho que usar esse áudio. E aí você vai pegar aquele áudio de referência e vai treinar junto com aquele áudio, né? Então vai ser uma referência. Vai ser como eu estivesse com você. Você dá o play. Ah, tá, é isso aqui que eu tenho que fazer, a mão tem que estar assim, o postura, isso, aquilo. Todo o conteúdo técnico, a explicação, eu já te dei no vídeo. E o áudio, sempre que tem embaixo da aula ali, é para você utilizar, para você treinar no seu dia a dia, na sua casa. Tá bom? Então, para que esse curso continue e dê certo, vai depender das pessoas. Vai depender de você. Tá bom? Se tiver um número que satisfaça para conseguir continuar esse projeto, com o custo desse projeto, tá bom? Eu tenho um custo, né? Eu hospedo ele em uma plataforma, enfim, eu tenho o custo do meu tempo e tudo mais. Então, se tiver pessoas suficientes para que eu consiga continuar, eu pretendo levar esse curso para frente e ir postando as aulas, né? Agora eu tenho o volume 1 inteiro. Então, você já vai ter o volume 1, o volume 1 do Suzuki, tá bom? Então, eu vou te postar, isso está garantido para você. É um processo de assinatura, você vai pagar um valor, todos os meses você paga um valor e todas as semanas você recebe uma aula nova. Então, bem passo a passo, para você pegar uma coisinha simples, treinar muito naquela semana, na próxima semana você recebe mais uma aula. Você treina, depois na outra semana você recebe mais uma. Ah, mas não deu tempo de eu treinar. Não tem problema, na próxima semana você vai receber outra aula. Fica naquela que você está assistindo. Aquela aula não vai sair dali. Quando você acabar, passar daquele passo, você vai para a próxima. Ah, quanto tempo vai durar, Ricardo? Enquanto tiver gente participando desse projeto, eu vou deixar no ar e você vai estar lá, podendo participar. Ah, vai até onde? Vai até o volume 2, volume 3? É o que eu te falei. Se tiver gente suficiente para manter o projeto e que os custos consigam ser pagos, eu pretendo ir até o volume 4, talvez, que só o volume 5, tá bom? Que é os cursos que eu tenho, que eu posso te ensinar e gravar tudo isso com muita facilidade, pois eu já tenho resultados nessa área, do volume 1 até esse ponto. Então, se você quer, fica ligado, tá bom? Porque você não pode perder. São apenas 30 vagas pelo preço de R$29,90 por mês. Isso mesmo, R$29,90 por mês. O que eu vou receber, Ricardo? Assim que você entra, você recebe, acho que agora, não vou lembrar, acho que 5 aulas, talvez, tá bom? 5 aulas e 2 vídeos onde eu explico sobre a plataforma, como utilizar, como aproveitar, explico sobre o curso detalhadamente e como você utilizar a plataforma ali, o ambiente de ensino à distância, tá bom? E mais 5 vídeos já de aula. A partir do momento que você entrou, uma semana depois, você recebe mais uma aula. Na segunda semana, você recebe mais uma aula. E assim por diante. Toda semana, a cada 7 dias, depois que você se inscreveu no curso, você vai receber uma aula nova. Você entra com algumas aulas já e, a partir de depois, você já vai ter as suas aulas, uma aula por semana garantida. Não vai faltar nenhuma semana a aula, tá bom? Isso tudo já está programado. Você vai entrando e vai tendo uma aula. Tem gente suficiente, acabou o volume 1, vai começar o volume 2. Automaticamente vai vir para você, tá bom? Então, se você tem dúvidas, será que vai dar certo para mim, será que não vai, você pode se inscrever, entrar e você tem um prazo de garantia que eu te explico no vídeo de vendas, no vídeo da inscrição que eu vou te falar sobre o curso. Então, você tem um prazo para você devolver. Se você, 7 dias, você já utilizou aquelas aulas, você viu que, ah não, não gostei, eu quero devolver, eu quero meu dinheiro de volta, não vou conseguir estudar dessa maneira. Pronto, você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, eu acho que vale a pena você se inscrever e ver como que vai ser. Se for servir para você, eu desejo todo sucesso, espero que você tenha sucesso, tá bom? Então, se você tem dúvidas, escreva suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. Se eu deixei de explicar alguma coisa, você não sabe como vai ser, pergunta aqui que eu vou te responder, ok? E fica ligado porque eu vou lançar o vídeo agora, mas alguns poucos dias eu vou pôr o vídeo aqui já falando que está no ar com o link. Os primeiros 30 vai custar R$29,90 por mês. Você vai pagar por mês. Não é uma compra, Ricardo, mas quanto que custa? É R$1.000,00? Eu vou pagar R$29,90 por mês? Não! É uma assinatura igual Netflix, tá bom? É uma assinatura. Você vai pagar com seu cartão de crédito e estou vendo se tem a possibilidade de você pagar com boleto também, né? Só você vai ter que se organizar para não deixar atrasar, porque senão corta o seu curso, ok? Então, estou vendo essa possibilidade de pagar com boleto também para te ajudar, certo? Você vai pagar todo mês R$29,90 e você vai receber toda semana uma aula nova de violino e seguindo na ordem do método Suzuki. Antes do método Suzuki, tem uma introdução para você conseguir começar a tocar o método Suzuki. Se você já toca violino, né? É a sua oportunidade de talvez fazer uma reciclagem, aprender, reaprender a pegar no arco, a pegar... Às vezes você está tocando já lá na frente, mas você sente muita dificuldade, porque às vezes está te faltando um monte de coisas que eu posso te ensinar nesse curso aqui, ok? Então, se você tem dúvidas, quer saber o que você quer saber sobre esse curso, deixe a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo, ok? E a gente vai se falando, mas pouquíssimos dias está disponível. Os primeiros R$30,00 vão pagar R$29,90 por mês. De graça, super, ultra de graça. Obrigado e até mais! Obrigado e até mais!